Tô com saudade do baile canteiro Tô com saudade da primeira parceira Que passa dançando e o meu coração Quer bailar contigo, faz essa baleira Tô com saudade do baile canteiro Tô com saudade da primeira parceira Que passa dançando e o meu coração Quer bailar contigo, faz essa baleira Tô com saudade do baile canteiro Tô com saudade da primeira parceira Que passa dançando e o meu coração Quer bailar contigo, faz essa baleira E tá bonito, fomei com você E tá bonito, fomei com você Daquele jeito, acredito que a fomei O baile pá, ele sei como fazer Tá legal como chacoa e o baile canteiro E tá legal como chacoa e o baile canteiro Tô com saudade do baile canteiro Tô com saudade da primeira parceira Que passa dançando e o meu coração Quer bailar contigo, faz essa baleira Tô com saudade do baile canteiro Tô com saudade da primeira parceira Que passa dançando e o meu coração Quer bailar contigo, faz essa baleira Tô com saudade do baile canteiro Tô com saudade do baile canteiro Tô com saudade da primeira parceira Que passa dançando e o meu coração Quer bailar contigo, faz essa baleira Tô com saudade do baile canteiro Tô com saudade da primeira parceira Que passa dançando e o meu coração Quer bailar contigo, faz essa baleira Tô com saudade do baile canteiro Tô com saudade do baile canteiro